De melhor roçadeira a gasolina, a gente tem a roçadeira da Toyama. Toyama acaba sendo a melhor roçadeira custo-benefício que você vai encontrar no mercado. Essa daqui é uma roçadeira a gasolina que segue o padrão lateral, possui guidão no estilo de bicicleta e tem como indicação o uso ocasional. O guidão apresenta alças regulares para que a roçadeira consiga se adaptar mais facilmente e tornar o seu uso ergonômico. Ela possui um motor que é dois tempos com 51,6 cilindrados e uma potência máxima de 2.0 HP. Já a sua velocidade é de 9.500 RPM. Ela possui o carregal de nylon e lâminas de três pontos que acompanham a compra do produto. Possui um reservatório de gasolina com capacidade de 1.1 litro, sendo o segundo maior reservatório dessa lista. Ela também conta com uma saia de proteção que serve para proteger o operador ou a pessoa que for utilizar essa roçadeira de eventuais pedras ou então qualquer tipo de detrito que possa voar do solo em direção a quem estiver manuseando a máquina. Uma característica bastante interessante é que ela conta com um sistema de amortecimento que consegue deixar isolado o motor do restante da máquina, diminuindo assim as vibrações para quem estiver manuseando essa roçadeira. Contudo, a marca fala que essa roçadeira deve ser usada de modo ocasionalmente, sendo mais indicada para quem possui sítios, para quem possui chakras ou então quer dar aquele talento aí no seu jardim. O benefício dela é que ela tem um motor forte, boa qualidade, boa quantidade de acessórios e sistema de amortecimento. E é lógico, se você tiver afim de comprar uma roçadeira com melhor custo-benefício, uma roçadeira a gasolina, essa roçadeira Toyama acaba sendo uma ótima opção para você. E para isso, o link dela se encontra aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário afixado para você ir lá no site da Amos e adquirir essa maravilha para dar aquele talento aí no seu jardim. E para você ir lá no site da Amos e adquirir essa roçadeira.